Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e um novo auxílio, nova rodada, a Câmara aprovou nessa madrugada dessa quinta-feira, portanto hoje dia 11 de março em primeiro turno, emenda que destina aí os 44 bilhões de reais a esse novo benefício. Isso quer dizer o que? Que a partir do dia 18 de março teremos os pagamentos com os beneficiários do Bolsa Família, já com esses valores do auxílio, é isso? Hoje teremos uma segunda parte ainda, que será debatida e votada. A partir de agora, acompanhe todas as informações. A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje o primeiro turno de votação dessa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, com medidas de controle dos gastos públicos e que autoriza o pagamento de até 44 bilhões de reais por meio da nova rodada do novo auxílio emergencial. O benefício deve ter quatro parcelas com valor de 250 reais. Os parlamentares ainda votarão o texto em segundo turno, em sessão marcada para hoje, quinta-feira, dia 11 de março, está previsto aí para logo mais às 10 horas da manhã. Bem, em uma derrota para o governo, os parlamentares retiraram da PEC emergencial algumas partes, por exemplo, o trecho que acabava com repasses obrigatórios de recursos a fundos, despesas e órgãos específicos. O texto principal da proposta foi aprovado na madrugada de ontem, quarta-feira, dia 10. Os deputados votaram ao longo da sessão de ontem, 10 propostas de mudança na redação, mas somente uma foi acatada. Bem, esse texto fala sobre o que? Sobre essa nova rodada do auxílio emergencial. Gente, olha a PEC, autoriza o pagamento de um novo auxílio emergencial e um gasto total de 44 bilhões de reais com esse benefício. Detalhes como o número de parcelas, o valor do benefício e os critérios para receber o novo auxílio depende da aprovação de uma outra proposta pelo Congresso Nacional. O governo deve enviar ao Legislativo uma medida provisória com a previsão de quatro parcelas do novo auxílio com valor de 250 reais. A PEC que está na Câmara flexibiliza as regras fiscais para que o governo não tenha espaço no orçamento para os pagamentos, deixando esses gastos fora do teto até o limite de 44 bilhões de reais. Resumo de ópera. Hoje, 10 horas da manhã, portanto, está previsto para finalmente a votação do segundo turno e acabar toda essa novela, esse lenga-lenga. Portanto, essa sessão está marcada para logo mais 10 horas da manhã para finalmente finalizar todo esse processo. tá? Deve ficar realmente, de fato, nas quatro parcelas de 250 reais e também para as mães com 375 reais. E as pessoas que moram só ainda têm um debate para definir. 125, 150 ou 175 reais. Tá bom? Ó, não esquece de dar um joinha, dar um like aqui embaixo. É importante você fazer isso dessa uma horazinho. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho, ali em sininho, você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje, portanto, às 10 horas, para finalizar nessa sessão sobre essa PEC. E tudo indica que, de fato, 4 de 250 será o valor médio com os pagamentos previstos para iniciar realmente dia 18 de março. Tá? Segundo o próprio líder do governo, Ricardo Barros. Eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro ou principal verdadeira do A Quem Doer. a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.